O presidente da Venezuela, Hugo Chávez, chega amanhã ao Brasil para uma visita oficial. Ele e a presidente Dilma Rousseff devem tratar de comércio bilateral, programas de cooperação nas áreas de agricultura, desenvolvimento regional e também habitação popular. Chávez falou da visita ao Brasil no programa de domingo, mas o destaque foi para o Equador. O presidente da Venezuela parabenizou Rafael Correia pela aprovação do referendo no país neste domingo. O governo equatoriano conseguiu nas urnas uma vitória apertada que vai permitir reformas no judiciário e também no Código Penal. A proposta aprovada na consulta popular prevê a aprovação de leis que, segundo os meios de comunicação do país, vão limitar a liberdade de expressão. Depois da visita ao Brasil, Hugo Chávez segue viagem para o Equador.